Eu vou conversar com a Jéssica Oliveira, que já está aqui prontinha. Bom dia, Jéssica. Prazer em recebê-la. Bom dia, prazer todo meu estar aqui no seu programa. Prazer. E a Jéssica que vem hoje aqui louvar, vem cheia de alegria o programa Cidade da TV nessa quarta-feira linda, né Jéssica? É isso mesmo. Eu sou cantora gospel, tenho seis CDs gravados, incluindo um lançamento infantil. E são CDs assim que Deus tem abençoado a minha vida, o meu ministério. E eu quero cantar pra todos os ouvintes, desejar pra você que está ligadinho conosco, que Deus entre no seu coração, que você tenha paz, tenha muita alegria, muito amor, porque essa é a mensagem que eu quero anunciar. Esse é o objetivo, né? Trazer alegria, entusiasmo. E esses seis CDs, agora você está trabalhando nesse último CD, que vem com uma mensagem muito linda, né? O que você conta um pouquinho pro pessoal que está em casa? O último CD é infantil, né? Então agora no Dia das Crianças, estivemos participando de um evento lindo pra criança, que é uma mensagem pras crianças louvarem ao Senhor com muita alegria, com euforia, que criança é assim. E os demais CDs, que são canções pra adultos, né? Eu digo assim, são canções pra abençoar muitas vidas também, porque a mensagem que a gente quer anunciar é salvação, é paz, é um mundo melhor, né? Então Jesus é maravilhoso, então temos que anunciar Ele a todo instante. Legal, que bom. Jéssica, vamos cantar um trechinho de uma música desse novo CD? Vamos sim, eu vou cantar do CD Prossiga em Frente, que é o meu segundo CD, eu escolhi uma canção que tem por título A Hora de Deus. Então tá bom. Tá bom? Vamos cantar então. Vamos lá? Parece que todas as portas fechadas estão Parece que o sol pra você se esqueceu de brilhar E não há caminhos pra você passar Parece que até já perdeu a vontade de viver Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que ao fundo do poço você já chegou Parece que está destruído, que está acabado, que perdeu a luta e foi derrotado E não há mais nada que possa fazer Então é a hora de ver Então é a hora de Deus É a sua vez de agir Com muito amor Com muito amor O que está quebrado O que está quebrado vai reconstruir O barro amassado outra vez Pra um vaso perfeito fazer Pra um vaso perfeito fazer O amor vai te dar de presente O amor vai te dar de presente Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que ao fundo do poço você já chegou Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que está destruído, que está acabado Que perdeu a luta e foi derrotado E não há mais nada que possa fazer Então é a hora de ver Jéssica Oliveira aqui no programa Cidade TV Que voz linda, parabéns, iluminada mesmo Muito obrigado por ter vindo aqui Muito obrigado E muito sucesso Quem quiser entrar em contato com você É só me ligar, isso no 41-3365-2622 41-91-331027 No Facebook Jéssica Oliveira No Instagram, Cantora Jéssica Oliveira Twitter, Cantora Jéssica Oliveira Você não vai ficar sem contato com a gente Não tem como estar em contato com a Jéssica, é isso aí Eu quero mandar um abraço Toda a minha família está assistindo Muitos amigos da rede social também estão nos acompanhando Muito obrigado por essa oportunidade Que Deus te abençoe poderosamente Vai ser sempre um prazer, viu? Que Deus te abençoe É isso aí, você vai continuar cantando pra nós Mas eu tenho que dar um abraço pra todos vocês que estão nos acompanhando E dizer que amanhã o programa se dá na TV Às 11 horas da manhã E atenção União da Vitória Amanhã estarei, amanhã e sexta-feira Lá em União da Vitória Num grande evento que vai ter Lá em União da Vitória Um grande abraço a todos vocês Amanhã o Wellington apresenta o programa pra vocês E eu volto na segunda-feira Um beijão a todos vocês Fiquem com Deus Saúde, paz e alegria Jéssica Oliveira com vocês Deus, é a sua vez de agir Com muito amor, com cuidado Pista quebrado Vai reconstruir O barro alto Pista quebrado